Pacientes com câncer de Arasatuba estão travando uma batalha com a Previdência Social para receber o auxílio-doença. Segundo elas, mesmo impossibilitadas de trabalhar, o benefício tem sido negado pelo órgão. Situações como as que vamos mostrar agora são muito comuns e a maioria dos pacientes nem sabe que possui direitos especiais garantidos por lei. Três mulheres diferentes, mas com a mesma história de vida. Meu nome é Lindy Nalva Camargo de Oliveira, tenho 49 anos e tive câncer de mama. Eu sou Lucimara Cristina da Costa Delfino, tenho 39 anos, com 37 anos eu descobri que eu tinha um câncer na mama direita. Meu nome é Maria de Fátima Anjos Pereira, tenho 49 anos e está com 2013 e eu descobri que tinha um câncer invasivo da mama direita. Depois que foram diagnosticadas com câncer de mama, elas deram início a uma batalha que ainda não teve fim. A papelada nas mãos é a prova mais evidente da burocracia para conseguir receber o auxílio-doença no valor de 724 reais. Vou pôr advogado, vou atrás, porque se é um direito da gente, a gente tem que correr atrás. Assim que precisou fazer a cirurgia para retirar a mama direita, o Lucimara foi obrigada a aposentar a máquina de costura. Desde então, ela não consegue mais trabalhar e para ajudar no orçamento da casa, teve de recorrer à previdência social. Durante um ano e três meses, a costureira recebeu o auxílio, mas desde abril, o pagamento do benefício está suspenso. Me cortaram o auxílio-doença alegando que eu estou apta para trabalhar, sou costureira. Eu poderia costurar tecidos finos, não panos grosso. Costura só pano fino, assim o médico perito que me atendeu falou para mim. Só que você sabe que a pessoa quando tira a mama, ela não pode arrancar a cutícula do braço que ela tirou, ela não pode cortar roupa, é movimento repetitivo. Para não passar por dificuldades, Maria de Fátima está contando com a ajuda da família. A passadeira conta que mesmo após a perícia confirmar que ela já não pode mais voltar ao trabalho, o pedido de auxílio-doença foi negado. O meu dinheiro entrava, eu comprava minhas roupas, meu calçado, meu medicamento, que eu tomo medicamento para os rins. Está com 18 anos e eu tomo medicamento, então tudo isso entra, faz falta o dinheiro. De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 500 mil novas pessoas serão diagnosticadas com a doença este ano. O número chama a atenção, já que muitos portadores não conseguem ter acesso ao suporte financeiro, que ajuda a custear o tratamento. Não dá nem para tirar uma panela do fogo, esses dias mesmo fui tirar a panela, a panela de arroz caiu no chão, foi arroz para todo lado. Então a gente fica inválida de um lado. Situações como essas que nós acabamos de mostrar são muito comuns e a maioria dos pacientes com câncer nem sabe que possui direitos especiais garantidos por lei. Por isso a principal recomendação é consultar um especialista. A cirurgia onde a pessoa acaba operando os dois seios, retirando parte do órgão, nós entendemos que esse auxílio doença, ele tente tornar-se permanente. Por quê? Porque não existe retorno depois. Na maioria das vezes o INSS acaba negando a extensão desse benefício. Mas digo, através de uma perícia que eu entendo superficial. Eu entendo que a pessoa tem que procurar os meios jurídicos legais para que ela possa ingressar na justiça e ter a oportunidade de contestar esse tipo de lauda. Em nota, a assessoria de imprensa do INSS informou que Lucimara recebeu auxílio doença de setembro de 2012 a abril deste ano. E naquele mesmo mês ela pediu prorrogação do benefício, porém a perícia médica concluiu que Lucimara poderia trabalhar. Já a Maria de Fátima teve o auxílio doença negado em outubro do ano passado, já que a última contribuição dela para a Previdência Social foi em março de 2006. O INSS explicou que existe um prazo máximo para que os segurados da Previdência fiquem sem contribuir e mantenham seus direitos previdenciários, o que não é o caso da Maria de Fátima. E essas histórias que nós acabamos de ver revelam o drama e a busca incansável por dignidade. A gente continua neste assunto para esclarecer quais são os direitos previdenciários de uma pessoa com câncer. Por isso nós recebemos aqui no estúdio a Keiko Azo, ela é gerente executiva do INSS de Arasatuba. Keiko, muito bom dia para você. Eu começo perguntando o seguinte, quais são os direitos previdenciários que uma pessoa com câncer tem? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. No caso da pessoa estar incapacitada provisoriamente para o trabalho, há o direito do auxílio-doença. Quando a pessoa está incapacitada permanentemente para toda e qualquer atividade do trabalho, é a aposentadoria por invalidez. É isso que eu ia perguntar as diferenças para ficar bem claro para quem está em casa. Qual que é a diferença entre o auxílio-doença, entre a aposentadoria por invalidez e também o amparo assistencial ao deficiente? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários. É necessário passar pela perícia médica, a doença tem que capacitar para o trabalho, isso é importantíssimo. São benefícios em que há contribuição para a Previdência Social, portanto o valor do benefício é calculado de acordo com o valor contribuído. Os benefícios assistenciais não há contribuição, são benefícios de um salário mínimo, esses benefícios assistenciais não dão direito ao bano anual que é o 13º salário. Já os benefícios previdenciários dão esse direito. É uma questão que a gente sempre costuma falar, é uma questão assim, qual é o processo, como que funciona o processo de seleção que determina quem tem ou não o direito? É por meio da perícia? Sim, as pessoas, o trabalhador, o segurado tem que agendar o requerimento e o requerimento de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença necessariamente é atestado pela perícia médica. E no caso dessas pessoas, por algum motivo ter o benefício indeferido, cabe na própria agência do INSS o pedido de reconsideração, tendo sido negado, ainda cabe o pedido de recurso. Então a gente solicita que essas pessoas nos procurem, a agência da Previdência Social. Essa pessoa que pede o recurso, essa reconsideração, supondo que demore 2, 3, 4, 5 meses para solucionar o problema, depois ela recebe a partir daquele mês ou o período também anterior ela acaba recebendo? Ela acaba se deferindo a reconsideração ou recurso desde a cessação, desde a época que ela deixou de receber. Como que funciona o processo para a pessoa conseguir? Que tipo de documento é necessário comprovar que a pessoa realmente tem uma doença como o câncer, por exemplo? Essa parte, Casa Grande, é a parte técnica, a parte médica. Então o trabalhador, o segurado, a segurada, ela tem que levar o máximo de documentos possíveis para a nossa perícia médica. É o relatório médico, são os exames e é importante frisar que a doença tem que incapacitar para o trabalho, porque graças a Deus hoje a medicina está muito avançada. Então a gente tem acompanhado os casos de câncer, que a pessoa fica afastada há 2 anos, 3 anos e depois entra naquele período de manutenção, que já é praticamente a cura da doença. E aí é avaliado pela perícia médica essa volta ao trabalho. No caso aí da nossa segurada, cabe a ela, eu acho, o recurso. Então ela tente entrar com recurso, porque ela alegou aí na matéria que ela não pode costurar uns tecidos mais pesados. Então está aberta aí o recurso para ela estar entrando com o recurso. Uma outra coisa que a gente, é muito comum a gente receber, inclusive ligações aqui do pessoal reclamando, falando o seguinte, olha, eu já passei pela perícia, chega lá na hora o médico credenciado pelo INSS, ele já mal olha no nosso rosto e já dá o parecer negativo. Então é importante ressaltar que não existe uma cota de número, o total de pessoas que devem receber ou não. O benefício é passado para quem realmente precisa, é isso? Sim, exatamente. O segurado, o trabalhador, ele é periciado. Então o que acontece? Hoje nós temos um sistema informatizado no auxílio-doença e em qualquer benefício da Previdência Social. O auxílio-doença, ele vai, os laudos, as perícias, elas vão sendo arquivadas. Então a partir do momento que você comparece para uma perícia médica, o seu laudo anterior já está registrado no seu assentamento. Tá certo. Essa foi a Keiko Asso, gerente executiva do INSS em Aracatuba. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Muito obrigada.